No castelo, tenho o que te vejo, em alfama, descanso olhar, e assim, despaço o vento, e azul, e mar, e meia, e gosto de cabeça, em alfama, em calma, em protejo, com lençóis, cuidados da pressa, a cantaia, e um beijo, Lisboa, menina e moça, brilha, a luz do rei, e 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 a luz do rei E no meu braço, me diga graça Eu vejo-te no ar No povo do ar Sorris, mulher da rua E no ponto machado O salão E no fundo O sol cantar E no fundo O sol cantar O sol cantar Em boas Manilão Põe a barátil Vem cego Bendita Vem cego Manilão Vem cego Mãilão Vem cego Entra Cidade da fonte de luz, portada Cidade da leite do mar, espírita Descobre-me em paz, amada Cidade da mulher de mim, minha vida Descobre-me em paz, espírita Descobre-me em paz, amada Cidade da mulher de mim, minha vida